E o Facebook foi condenado a pagar mais de 6 milhões de reais por vazar dados de usuários. A decisão do Ministério da Justiça e Segurança Pública é baseada em falhas nas configurações de privacidade. A empresa ainda pode recorrer. Pedro Bonenberger. Elias, o Facebook foi multado em mais de 6 milhões de reais pela Secretaria Nacional do Consumidor, um órgão que é vinculado ao Ministério da Justiça. Essa multa foi aplicada devido ao vazamento de dados de usuários brasileiros nesses últimos anos para uma agência de publicidade britânica. Olha, esse processo na verdade não é de hoje, ele já é um processo mais antigo e vem tramitando na Secretaria Nacional do Consumidor já há algum tempo. Esse caso ainda cabe recurso no Facebook, mas caso a empresa não recorra na justiça dessa decisão, dessa multa, ela teria um desconto de 25%. Para ser mais exato, são 6 milhões e 600 mil reais essa multa aplicada pelo Ministério da Justiça, pela Secretaria Nacional do Consumidor ao Facebook. Foram dados vazados lá em 2018 ainda, Elias, e usados pela Cambridge Analytica. Esse nome deve ser familiar para muitos telespectadores. Essa empresa, ela era responsável pela campanha às eleições de Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos. Ele que tentava sua reeleição nessas últimas eleições nos Estados Unidos, acabou não conseguindo se reeleger. Mas essa empresa, ela tinha dados de várias pessoas no mundo todo. São 87 milhões de usuários do Facebook com dados vazados para essa empresa e desses usuários, mais de 400 mil eram brasileiros. Então, essa é a preocupação das autoridades. O que acontecia, basicamente, é que esses usuários respondiam um teste de personalidade dentro do Facebook e aí, quando eles respondiam essas questões, os dados que eles tinham sobre preferências, sobre amigos, sobre várias questões pessoais, eram vazados para essa agência que depois direcionava publicações para essas pessoas de todo o planeta. Publicações, é claro, com temas que beneficiavam Donald Trump e também que tentavam excitar ali, né, apoiadores para tentar reelegê-lo à presidência dos Estados Unidos. Esse caso já vem tramitando desde então, desde 2019 pelo menos, quando teve notícia desse tipo de caso, desse crime de vazamento de dados e desde então, o Ministério da Justiça tenta um posicionamento, uma defesa do Facebook vem dialogando sobre isso, mas a resposta dada pela empresa não agradou o Ministério da Justiça ou mesmo a Secretaria Nacional do Consumidor. A resposta do Facebook é, basicamente, que eles não tiveram nada a ver com essa história, o que, é claro, não caiu muito bem para os órgãos fiscalizadores. Agora, aplicam essa multa de R$ 6,6 milhões, reforço, ainda cabe recurso, isso pode ser revisto, mas abre, é claro, uma página bastante importante quando a gente fala na Lei Geral de Proteção de Dados, quando a gente fala na segurança digital e, é claro, também, até mesmo no uso desses dados por empresas de publicidade para fins de eleições. Um processo bastante relevante que vai tramitar aqui no país e que a gente segue acompanhando com toda a atenção, Elias.